Libriane! Bom, gente, vídeo do signo de Libra, então, no ar. Vocês estão me bombardeando, pedindo aí os signos de vocês. Mas, gente, vai sair todos, tá? Não se desesperem, é que tá numa sequência. Então, se o seu ainda não saiu, é porque vai sair. E se você não viu os anteriores, vai lá conferir se o seu signo já não tenha saído, tá? Tá? Outra coisa, se você não se identificou com o look do seu signo, vê os outros vídeos e me deixa nos comentários. Tati, sou de tal signo, mas me identifiquei mais com o look deste signo. Tá bom, gente? Matheus tá gritando aí de fundo, tá? Eu acho que vai pegar no áudio, mas desconsiderem. Bom, a garota de Libra, ela tem um ar charmoso, sofisticado. Ela é chique, menina! Pois é. Então, eu decidi trazer ela num look casual, né? Num dia a dia, digamos assim. Mas que tivessem alguns pontos e detalhes que chamassem atenção pra essa sofisticação, né? Então, pra mim, sofisticação nada mais é do que você ser básica sendo fina. Sem muitos adereços, mas estando belíssima. E pra que isso ocorra, a gente pode pôr alguns pontos que chamem a atenção pro look. Por isso que eu priorizei, gente, colocar ela com uma t-shirt, porque eu queria mostrar que mesmo com uma t-shirt, ela poderia parecer belíssima e super sofisticada. Trouxe, com certeza, né? Pontos de acessórios. Trouxe acessórios. Então, brinco, o cabelo solto, comum assim, nenhum penteado muito elaborado. E o detalhe principal, que é esse lenço amarrado ali na calça. Outro detalhe é a calça num caimento mais reto, com uma boca mais larga, na altura do calcanhar, né? Que é aquela calça, assim, que não serve em qualquer corpo, né? Na verdade, não cai bem pra qualquer corpo. Porque ela tem que ter uma certa longitude, assim. A pessoa precisa ser alta. Ai, eu perdi a palavra, gente. Depois que eu esboço, eu contorno tudo isso. Quem já tá aqui bastante tempo no canal, sabe disso. Então, eu contorno tudo, dou uma apagadinha pra gente começar a dar vida e cor pra esse croquis. Vocês vão ver que eu usei cores, três cores só, na realidade. Mas três cores que a gente vai falar mais pra frente, que são combinações que eu gosto bastante. Pra pele, também temos muitos vídeos aqui já falando sobre pele. Se você quiser saber mais sobre os detalhes do croquis, quiser saber mais como elaborar um croquis ilustrativo, assim como eu. Com uma base de pele legal, com um cabelo legal. Enfim, gente, com as técnicas que eu uso, aqui embaixo na descrição tá o link do meu curso. Lá você aprende todo o passo a passo. É do zero mesmo. Então, se você não sabe desenhar, não sabe por onde começar, faz bonequinho de pauzinho. Vai dar uma olhadinha lá, que com certeza esse curso vai te ajudar muito. E você vai conseguir aprimorar a sua técnica e vai conseguir desenvolver um croquis belíssimo, assim como o meu. Tá bom? A louca que se acha. Mas, se você gosta, se você se identifica com o meu desenho, você vai sim conseguir sair do curso desenhando tão bem quanto. Pra pele, então, como eu havia dizendo, como eu estava dizendo, eu uso três camadas de cores. Sempre dando uma base, com uma cor mediana e uma cor mais forte, finalizando e contornando. Gente, tem bastante vídeo falando sobre isso aqui, então eu não vou me adentrar muito nisso, tá? Eu vou fazer, eu faço essa pele mais elaborada por conta de tridimensionalidade, pra dar um pouquinho mais de vida pro croquis, pra trazer ele pra uma realidade humana. O croquis, ele não precisa ser assim, mas existem técnicas que deixam ele mais agradável ao olho. O que faz viralizar, né? Faz o pessoal gostar, se identificar. Então, é legal fazer, tá, gente? Eu gosto, pelo menos. É um estilo de desenho. Dentro do desenho, existem vários estilos. Bom, pintei o lencinho dela de vermelho, porque além de sofisticada, belíssima e elegante, ela também é sexo, né, meu amor? E nada mais sexo do que um bom vermelho. Então, usamos ali dois pontos de luz, que é na cintura e no pé, e depois eu dou outro ponto de luz novamente na boca. Eu vou usar também um batom vermelho nela. O cabelo, vocês reclamaram que eu tava fazendo muito cabelo preto, Tati, você só tá fazendo cabelo preto, porque pra mim, realmente, gente, é bem mais prático fazer o cabelo preto. Mas, então, eu trouxe essa proposta aí no marrom. O cabelo, ele leva a mesma técnica do corpo, né, da pele. Então, a gente dá a primeira base, seguida por camadas de sobreposição de cor, né, uma cor sempre mais escura, trazendo mais profundidade, trazendo cor, trazendo fluidez pra esse cabelo. Então, a gente vai trazer esses fios soltos depois, com o lápis de cor, em cima dessa base. Então, essa base, ela é planificada mesmo. A gente pinta tudo certinho. Se você não tiver marcador, você pode usar o lápis de cor, mas tem que ser um lápis de cor que aceite camadas. Nem todos aceitam. Então, Faber-Castell, Starler, Giotto, esses aceitam camada, tá, gente? Ele não pode ter aquela película que é como se fosse uma cera em cima. Se ele tiver isso, ele não vai aceitar camadas. Então, como vocês podem ver, com o lápis de cor, eu venho trazendo esses fios soltos, que dá essa sensação ali de fluidez, de que tá esboaçante, e traz um pouco mais de realidade pra esse croquis. Ele fica tridimensional, né? Lembrando que o nosso croquis, ele não é um desenho realista. Então, obviamente, se a gente fosse pra vertente do realismo, a gente faria várias e várias camadas, com várias e várias cores diferentes. Mas aqui não é um intuito. A gente não quer que ele pareça um desenho digital, a gente não quer que ele pareça um desenho realista. Ele é um desenho de croquis manual, feito à mão, tá bom, gente? Artístico. Pra camisa dela, eu tô usando esse verde. Eu adoro essa combinação de verde com vermelho, principalmente nessa coloração, porque é um verde mais terroso. Quando a gente usa aquele verde bandeira com o vermelho, remete ao quê? Vai chamar melancia, né, gente? Não tem como não lembrar. Então, nunca usem essas cores que tenham essa brincadeirinha, quando você quer remeter algo mais elegante. Dá pra fazer essa composição de cores, mas usando cores mais sóbrias, mais terrosas e não tão brilhosas, né? Se for muito brilhoso, já perde um pouco o sentido do que a gente quer representar. Então, eu trouxe... E um detalhe, o meu marcador, ele tava falhando. O que me deu essa sensação de... Como se fosse um tie-dye na camisa. Eu gostei, porque trouxe modernidade pra esse look. Então, além de tudo que a gente já queria representar nessa composição de peças, a gente também consegue trazer modernidade, né? Uma camiseta simples, mas num tie-dye. Ou numa lavagem, né? Eu acho que a gente nem poderia dizer muito que isso seria um tie-dye. Mas talvez uma lavagem diferente ali com cloro, enfim. Então, o bom do marcador falhando é isso. E pra calça dela, o que que tem de mais elegante numa mulher do que usar branco, né, gente? Não é qualquer mulher que consegue segurar um branco, não. Então, eu decidi que a calça seria branco pra representar exatamente isso. Mas antes, como vocês podem ver, eu tô trazendo camadas de profundidade na camiseta. Então, eu venho trazendo camadas do próprio marcador. O marcador, ele é muito legal, gente, porque ele deixa a gente fazer isso, né? Então, a gente traz a própria profundidade, que seria a sombra, com a própria cor. Trazendo camadas por cima. Eu poderia fazer uma, duas, três, quatro, várias vezes em cima ali pra dar essa profundidade e essa sombra que a roupa normalmente faria. Então, quando a gente olha uma peça de um corpo humano, né, vestido num corpo humano, a gente vai ter sombra. E a gente representa isso no croquis. A calça trouxe aí a profundidade no cinza, porque ela é branca. E pra que não fique chapado, porque mesmo se a gente pegar uma calça branca numa mulher, vai ter a sombra. Então, a sombra a gente representa com esse cinza mais escuro. Trazendo ali nas laterais, no entreperna, pra aparecer ali que tá profundo, pra aparecer que o tecido tá sobreposto por alguma sombra. Que vai trazer essa sensação aí de tridimensionalidade, tá, gente? E como eu havia dito, nada mais sofisticado, elegante e chique do que uma calça branca. Eu, sinceramente, amei esse look. Eu não sei o que vocês acharam. Librianas, me digam aqui embaixo o que vocês acharam. E agora, só dando dois recadinhos pra vocês. O primeiro é, o seu signo provavelmente já está saindo nos próximos vídeos. Eu acho que eu já falei isso no começo do vídeo, né, gente? Fiquei confuso agora. Mas ele com certeza vai sair. E que eu também vou fazer na versão masculina, porque vocês pediram nos comentários. Então, assim que todas as versões femininas acabarem, eu trago a versão masculina. E também, gente, tô pedindo aqui, implorando, suplicando pra vocês se inscreverem no canal e compartilharem nas redes sociais o signo de vocês. Faz uma enquete lá pra ver se a galera concorda que esse look combina com você. Pra que esse canal chegue logo a 100 mil. Nós estamos rumo a 100 mil e eu conto muito com a participação de vocês. Voltando pro desenho, vocês viram que eu fiz aí tatuagem. Porque nada mais moderno do que tatuagem. E a tatuagem, antigamente, a gente via ela muito mal visto, né, gente? Mas hoje em dia, uma mulher sofisticada, elegante, chiquerma, pode ter tatuagem, pode estar ali tatuada, tá bom? Basicamente é isso pro vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, Librianas. Como eu disse, se você não se identificou, me deixa no comentário com qual você se identifica, né? Com qual signo você se identificou mais. E qual peça você realmente usaria. Não se esquece de compartilhar, tá, gente? É muito, muito importante, de verdade, pro canal. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!